Quando fui hoje de manhã na padaria, percebi que o pãozinho francês está mais caro. E está mais caro por quê? Perguntei ao dono da padaria. E ele me respondeu, culpa da China, culpa do coronavírus. Culpa do coronavírus? E o que é que o pãozinho francês tem a ver com a China e com o coronavírus? Tudo a ver. Essa alta do dólar, a maior dos últimos tempos, com a moeda americana já passando de R$ 4,30 e muitos dizem chegará em breve galopando aos R$ 5,00, tem a ver com essa crise na China. Porque a China, que é hoje o maior mercado consumidor do país, está, de certa forma, em quarentena por conta desse vírus letal que já matou centenas de pessoas e ameaça se espalhar pelo mundo numa pandemia. Pois bem, na China, o coronavírus se espalha e toca o horror, ruas vazias, supermercados vazios, aeroportos vazios, todo mundo com um protetor no nariz. Pelo mundo, o dólar dispara. No Brasil, a ameaça é de chegar a R$ 5,00 e saltar essa barreira dos R$ 5,00. O que isso pode provocar e por que nós devemos nos preocupar? Devemos nos preocupar porque a nossa economia é toda indexada ao dólar. Gasolina. A gasolina sobe quando o dólar sobe. O pãozinho francês também. E por quê? Porque o pãozinho francês é fabricado com trigo. E o trigo é importado e cotado em dólar. Daqui a pouco, teremos feijão, arroz e outras coisas da cesta básica majorados. As coisas vão aumentando, como a carne aumentou e nunca mais baixou. A cesta básica vai ficando mais cara e o fantasma da inflação volta a bater na porta do povo brasileiro. E o Brasil começa a se preocupar com a maior de todas as crises, que é a crise gerada pela cultura inflacionária. A cultura inflacionária, ela é especulativa. E o comerciante inescrupuloso, ele aumenta o preço antes de a mercadoria aumentar para ele. Ele imagina um aumento e já autoriza a remarcação de preços nas gôndolas. Quem sai perdendo com essa cultura inflacionária? Quem sai perdendo com essa especulação? Quem sai perdendo com essa alta do dólar? Como sempre, o povo brasileiro, que paga o pato e o salário, como diria o professor Raimundo, E o salário, ó. Mãe! Get away! Get a good job with your pen, you're okay!